Oh moçada, Flávio Brasil ao vivo aqui falando, um abraço para todos os leitores do Portal Metrópolis e a todos que fizeram doação na menor live do mundo, do Flávio Brasil na carroça. Obrigado para todos que estão compartilhando, vocês não sabem o quanto estão ajudando. E quem doou também em dinheiro, obrigado, cobertores, que Deus ilumine. Tchau, obrigado!